Muito bem, nós vamos então aqui dar início ao nosso estudo do nosso livro dos Espíritos, parte segunda do mundo espírita ou mundo dos Espíritos, primeiro capítulo dos Espíritos e nós vamos aqui falar sobre, continuar falando sobre a progressão dos Espíritos, a partir da pergunta número 116, nós vimos no nosso último encontro, essas duas primeiras questões em que Kardec pergunta aos Espíritos se todos são bons ou maus desde o início, ou se são eles que se melhoram e se os Espíritos teriam sido criados uns bons e outros maus, então a máxima que nós abraçamos é sempre que Deus nos criou a todos simples e ignorantes e que a partir do trabalho pessoal, um trabalho de desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento moral, nós vamos então gradualmente nos elevando nessa longa escala evolutiva, quanto mais nos aperfeiçoamos, mais nos aproximamos dessa verdade universal, verdade que vamos ali aos poucos conhecendo conforme as nossas capacidades vão se ampliando. Então, esses foram os dois primeiros textos que nós acompanhamos. Uma cara, bom dia. A pergunta em si já traz para nós uma reflexão valiosa, e depois nós teremos naturalmente a resposta que vai trazer o esclarecimento. Mas quando nós pensamos que o tempo que um Espírito se demora numa ordem inferior, e ele fala para nós que se conservem eternamente nessas ordens inferiores, como é que nós podemos ter essa percepção do Eterno se a nossa visão é tão limitada? Bom dia, Mardir. Então nós vemos, por exemplo, na nossa sociedade hoje, indivíduos, grupos que se destacam ainda pela ignorância, ainda pela dureza dos seus corações. E a impressão que dá é que eles nasceram assim, e vão morrer assim. Porque quando nós falamos na trajetória linear de um Espírito, desde o início da sua atividade humana, vamos colocar assim, porque antes dessa atividade humana, o Espírito ainda, passando por esse processo de elaboração, nós não temos a compreensão como isso funciona, e não temos a compreensão quais são as conquistas que esse Espírito alcança. Então falamos a partir do momento em que ele começa realmente a caminhar na condição humana. No momento em que ele começa, até ali a nossa imortalidade, é um período tão distante, da nossa compreensão, embora nós procuremos colocar ali datas, colocar ali um período que ele transitou. Por exemplo, a nossa ciência hoje, mostra que o ser humano existe na condição atual que nós temos hoje, Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, aproximadamente 200 mil anos. Nós falamos 200 mil anos com toda a familiaridade, como se esse número fizesse parte do nosso cotidiano. E na verdade não. Quando nós falamos nesse tempo, é um tempo muito longo, e quando nós observamos hoje aqueles indivíduos que convivem conosco aqui no nosso tempo, nós falamos de um indivíduo que por acaso se destaca por 20, 30 anos aqui no nosso meio. São nomes que são marcados nos livros de história, são marcados nos telejornais, nas notícias que nós acompanhamos. Vemos então aquele indivíduo que parece ser ali a pior espécie encarnada que entra em nós. E para nós, para o nosso entendimento, ele começa, ele passa a ser conhecido por aquilo que ele faz, e ele termina também envolvido com aquilo que ele fez durante a sua passagem por aqui. E esse pequeno período, nós, pelo fato de não termos um entendimento sobre esse longo caminho que ele percorreu, nós damos a entender que parece que ele vai ficar assim para sempre. Então a nossa visão ainda tão limitada, não é capaz de compreender a forma como o Espírito se transforma, a forma como nós vamos ali nos reelaborando. Então por isso, a pergunta por si só, que ele se conserva eternamente nessa condição, é uma pergunta bastante interessante que demonstra a nossa pequenez, a nossa incapacidade de ter uma visão tão distante. porque nós sabemos que temos Espíritos encarnados no plano espiritual, que esse período da humanidade, de 10 mil, 100 mil anos, esses Espíritos já estão no plano espiritual, nessa condição de pureza, de grande conhecimento, acompanhando a evolução do nosso mundo. E sabe-se lá como é a vida desses Espíritos, daqueles que simplesmente não tem mais necessidade de reencarnar em mundos, não apenas como o nosso, mas mundos muito próximos também. Pois é, Bras, essa mudança da humanidade, das condições primitivas, para chegar na condição humana, faz pouco tempo. Nós temos ali um período longo, até um pouco mais do que isso, colocamos ali mais ou menos em torno de talvez um milhão de anos, que o homem passou a ter essa característica mais humanoide, mas a consciência mesmo 200 mil anos, e ali ele escolhendo então caminhos que ele percorreu, que fez com que ele se tornasse esse Espírito ainda ignorante, endurecido, presos ainda nessas fieiras, é uma visão que para nós é muito abstrata, depende muito da nossa imaginação. Mas muito bem, feita essa pergunta, Kardec então, se há Espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? A resposta é não, todos se tornarão perfeitos, mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já de outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então Kardec aqui, foi provocado então pelos Espíritos, para trazer para nós esse raciocínio, para percebermos. E nós vemos também, nos livros que nós acompanhamos, que trazem para nós ali diversas ilustrações, que muitas vezes encontramos Espíritos que estão ali há alguns séculos, vagando no plano espiritual, ali naquela condição de sofrimento, de angústia, de distância, dessa condição mais civilizada, e ainda assim, para nós, são várias gerações que vão se passando, enquanto aquele Espírito aparentemente parece estacionário. mas ainda assim, nós temos ali, lembrando que temos aqueles mentores espirituais que acompanham essas comunidades, acompanham esses indivíduos, fazendo com que eles evoluam no seu próprio tempo, um tempo mais demorado, mas que mais dia ou menos dia essa transformação vai acontecer. Isso porque nós temos informações daquilo que os Espíritos tem permissão de nos trazer. para falar, por exemplo, daquele Espírito que se encontra há 500 anos no plano espiritual, preso nessa condição de inferioridade. Imaginemos aqueles que são, que trazem condições milenares presos nessa situação. Ainda assim, são tratados de uma maneira especial, são acompanhados de uma maneira especial, e mais dia ou menos dia passarão por uma transformação. seja lá qual foram e quais forem os instrumentos que serão utilizados para isso. Reencarnar numa nova condição, ser ali influenciado e conduzido por outros Espíritos, experiências variadas que ele vai ser estimulado para poder se transformar. Mecanismos que nós não conhecemos. Porque o que nós sabemos é aquilo que diz respeito ao nosso mundo. Das experiências que nós observamos aqui, nesse espaço onde nós existimos. Imaginemos ali quantos recursos existem fora da nossa alçada. Então esses Espíritos, embora pareçam abandonados, isolados, ficando simplesmente ali esquecidos, na verdade estão sendo trabalhados por recursos que nós ainda não compreendemos. Muito bem, a Regina colocou, né, se nosso pai é perfeito, como um ser perfeito conceberia seres imperfeitos ou maus, né? Boa árvore produz bons frutos. E aí a gente vai lembrar sempre, né, que essa visão, que a reencarnação, né, que são aqueles recursos que nós já listamos, né. Primeiro, a imortalidade. Segundo, o processo de progressão. O terceiro, a reencarnação. E quarto, as provas que os Espíritos vivenciam, que todos nós vivenciamos. Através da combinação desses elementos, nós percebemos que existe um mecanismo que se encontra em trabalho, porque é mais ou menos assim. Só pra gente ter uma ideia. Quando nós olhamos aqui no nosso planeta, nós vemos claramente a movimentação dos astros. como, por exemplo, né, o dia e a noite, através da rotação do nosso planeta. Vemos as estações do ano, através da translação em torno do nosso Sol. Mas nós não somos capazes de perceber a movimentação que acontece na nossa galáxia. Porque, na verdade, enquanto nós vamos observando, né, os planetas girando em torno do Sol, nós não somos capazes de ver a própria movimentação do Sol dentro da nossa galáxia. porque ele está em movimento, não apenas girando, mas ele está se deslocando. E nós acompanhamos esse deslocamento, sem se dar conta de que tudo isso está acontecendo no nosso universo, que a nossa galáxia está girando, que grupos de galáxias giram em torno de si, a nossa percepção não é capaz de acompanhar isso. Nós só vemos aquilo que pra nós se torna macro, que se torna micro, vamos dizer assim. Então nós vemos o Sol, vemos a Lua, vemos o nosso planeta, é o máximo que nós percebemos. Fora isso, os nossos sentidos não captam, porque a nossa visão é muito simplista. Pra quem assistiu àquele filme chamado Insetos, né, que foi da Pixel, né, daquela animação que é bem interessante, mostrava ali uma comunidade de insetos, fechados, na verdade formiguinhas, desculpem, aquele formiguinhas, mostrava uma comunidade de formigas, dentro de uma pequena ilha, no meio de uma floresta. E o universo daquelas formigas, era exatamente aquele ambiente, até o momento em que eles precisaram sair, pra poder ali fazer explorações e tudo mais, eles se deram conta que o mundo é muito maior do que aquilo que eles percebem. Então nós, como espíritos que somos, pela incapacidade que nós temos de olhar além desse espaço onde nós vivemos, não vemos então esse mecanismo todo que acaba movimentando o universo. Conseguimos teorizar alguns fenômenos astronômicos, vemos algumas distâncias e ficamos impressionados com isso, mas os nossos sentidos não são capazes de avaliar, por exemplo, uma distância que existe de um ponto a outro. Nós colocamos, ah, porque a estrela se encontra a 3 milhões de anos-luz daqui. A nossa capacidade intelectual, a nossa mente, não é capaz de mensurar isso tudo. A mesma coisa acontece com relação à evolução espiritual. O que nós percebemos é o indivíduo nascendo, o indivíduo vivendo e o indivíduo morrendo. Quando eu falo nós, falamos nós enquanto humanidade, já que a ideia da imortalidade e a ideia da reencarnação, não é uma ideia compreendida pela nossa sociedade toda. Então ao falarmos de alguém preso eternamente nessa condição inferior, os próprios dogmas que regem hoje as religiões tradicionais, já mostram isso, aquele indivíduo mau, depois que ele morre, ele vai para o inferno e fica eternamente nessa condição. Seja lá o que for esse eternamente. Por isso então, quando nós começamos a perceber que essa mudança acontece, mudam de ordem, mas demoradamente. Esse demoradamente é dentro de um tempo que não faz parte do nosso cotidiano. Da mesma forma que, como eu comentei com vocês para ilustrar, que a movimentação dos astros vai muito além do que a movimentação da Terra, da Lua e do Sol, quando nós vemos as galáxias girando no seu próprio tempo, se movimentando no universo, muitas vezes um espírito tem ali o seu tempo para poder se transformar, vivendo experiências diversas que nós não acompanhamos. Porque não é um reality show que nós vemos aqui na nossa humanidade, que nós vamos acompanhando para ver como é que é a vida das pessoas. Os nossos sentidos dizem respeito à nossa própria existência, que mesmo assim a gente não consegue compreender, já que nós não nos lembramos das nossas encarnações anteriores, e nem sabemos por quais caminhos nós percorremos. Então o importante é, os nossos sentidos não conseguem perceber. Tudo certo até aí. Agora é importante que nós compreendamos que esse mecanismo se encontra em ação mesmo que nós não percebamos. Porque isso mostra que quando nós olhamos uma situação aqui no nosso mundo, onde acontecem irmãos matando irmãos como o Brás colocou, que temos ali conflitos entre grupos, entre nações, entre comunidades. Esse é o momento que aqueles espíritos estão vivendo. Mas dentro de um determinado tempo, eles perceberão, olhando a sua própria história, e vivendo o resultado daquilo que escolheram, passarão por mudanças, por transformações. Mas não são transformações que nós vamos acompanhar. Isso não é um show de entretenimento, em que nós ficamos vendo, né, como será a vida daquele espírito depois que ele morrer. Isso diz respeito, essa percepção diz respeito a nós. E nós vamos acompanhando gradualmente, as transformações que nós vamos vivendo, na nossa própria existência individual de cada um. Por isso então, todos se tornarão perfeitos, dentro de mecanismos e tempos que nós não compreendemos. Mas tenhamos a certeza, essa é uma convicção que temos que ter, a partir do momento que compreendemos uma inteligência suprema, que é perfeita, que é justa, que é boa, onipresente, onisciente, onipotente, que rege todo esse mecanismo, confiemos que isso está acontecendo. E todos os espíritos terão a chance, primeiro, de se redimir, e segundo, de crescer. Então esse é o ponto fundamental dessa questão. Não há aqueles que se conservem eternamente nessas ordens inferiores. Assim como também aqueles que pra nós, atingiram aquelas escalas mais elevadas, eles também continuam evoluindo. Mas como é que nós podemos imaginar um espírito perfeito, que ainda precisa evoluir? Quem somos nós para conhecer a existência de espíritos perfeitos, e imaginar o que eles fazem da vida deles, e como é o processo de crescimento deles? Qual seria o espírito mais perfeito que nós encontraríamos? Ou quais os espíritos mais perfeitos que nós encontraríamos? É a mesma coisa de tentar imaginar o que acontece na galáxia toda com os nossos sentidos pequenos. Muitas vezes, sem dúvida, temos pretensões. Assim como nós encontramos hoje cientistas aqui no nosso mundo, que escrevem as suas equações, para tentar entender a origem do universo. Dentro daquela criança que faz conta de soma e subtração, para tentar entender uma equação de trigonometria. As nossas fórmulas são muito valiosas, mas se nós pegarmos essas fórmulas, e compararmos com realmente aquilo que acontece no nosso universo, essas fórmulas são simplesmente expressões matemáticas simples. Mas é o máximo que nesse momento nós podemos acompanhar. São teorias que nós estamos elaborando. Então isso diz respeito à vida material, com as leis que a nossa ciência hoje, vai aos poucos descobrindo e desvendando, assim como também na vida moral, e na vida espiritual de todos nós. Então são equações, entre aspas, dentro dessa vida espiritual, que nós ainda não conseguimos desvendar. Imaginemos como estamos distantes, em que a existência, a lei da vida, continua sendo discutida se é verdade ou se não é verdade. A reencarnação continua sendo debatida, se isso é verdade ou se não é verdade. Se o mundo hoje está debatendo esses princípios, que são fundamentais, que a doutrina espírita já trouxe para nós de uma forma tão clara, imaginemos o tempo que a humanidade vai levar para compreender, como funciona esse mecanismo de crescimento espiritual. Temos aí uma longa jornada ainda, de despertar do espírito aqui no nosso mundo. Não falo de religiosidade, eu falo realmente do espírito, ter consciência de que ele é um ser imortal, de que ele é uma criatura divina, e que existem mecanismos que vão reger ali a sua trajetória. Questão 117, vamos em frente. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la, e a submissão que testemunha uma vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Aqui mais ou menos, de novo, né? Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem. O que nós entendemos mais ou menos rápido? Será que nós conseguimos caminhar mais ou menos rápido? Essa rapidez representa quanto tempo dentro da nossa escala evolutiva? Será que nós pensamos de uma existência para outra? Ou será que nós pensamos numa trajetória de milênios que nós estamos percorrendo para alcançar um degrau? O que nós sabemos é, independente do tempo, independente da forma e mecanismos que são utilizados para nos impulsionar para esse crescimento, o que nós sabemos é que o crescimento acontece. E quanto mais dócil, ou seja, quanto mais afinizados com as leis que regem o nosso mundo, mais rápido, dentro dessa rapidez relativa, o que nós não compreendemos ainda, o espírito vai evoluindo. Acontece de uma forma paulatina. E essa paulatinamente significa gradualmente, grau por grau. Agora, há quanto tempo nós ficamos presos nesse grau evolutivo em que nós estamos? Não sabemos. De repente nós levamos duas, três, quatro encarnações para mudar um aspecto da nossa personalidade que ainda se torna para nós um obstáculo para o nosso crescimento. E muitas vezes, de uma existência para outra, nós promovemos uma mudança significativa. E mais uma vez nós recorremos às ilustrações que os espíritos trazem para nós nos livros que nós estudamos. Estamos acompanhando, por exemplo, em Loucura e Obsessão, aquela nossa personagem, irmã emerenciana, que conta a sua história, século XVIII, 1700 e pouco, em que ela era uma nobre na Dinamarca, depois de duas encarnações, vivendo na condição de escravas, sendo nativa da África, hoje ela é uma trabalhadora. Então vemos ali que nesse período de 300 anos, através de duas encarnações, ela conseguiu passar por essa grande mudança, porque ela foi um espírito dócil. Mas em compensação, trazendo outras personagens, como foi o caso do filho dela, que a acompanhava desde aquele início, esse se tornou um espírito recalcitrante, um espírito rebelde. que agora ela continua ainda fazendo esse trabalho de mudança, de transformação, para ajudá-lo no seu crescimento. E aí então a gente vai usar aquela máxima, disciplina é liberdade. O espírito disciplinado, o espírito determinado, certamente cresce com muito mais rapidez, dentro desse tempo relativo. agora aquele espírito rebelde, aquele espírito que se encontra ainda presos, aquele preso nas suas viciações, nas suas tendências, na sua própria ignorância, certamente ele vai ter um trabalho maior, e certamente quanto maior o tempo que ele leva, para poder se transformar, é o tempo que ele leva dentro do seu sofrimento. Então certamente depende de cada um. Agora, hoje, por exemplo, nós que somos estudantes, de uma filosofia, que desperta em nós essa realidade espiritual, certamente nós temos muito mais clareza, para saber para onde ir. Não somos aqueles espíritos deixando a vida nos levar, para onde quer que nós estejamos. Nós estamos agora direcionados, porque sabemos que temos um propósito. Certamente, para alcançar esse propósito, nós temos ainda muito sacrifício, muito trabalho, muitas dores ainda serem superadas, mas nós sabemos qual é a direção. Até há pouco tempo atrás, nós estávamos girando, em torno da própria cauda, né Brás, tentando procurar um destino, e procurar um sentido para tudo. A nossa visão agora não. A nossa visão agora é, eu sei para onde eu tenho que ir. Não sei quanto tempo levo para chegar, mas agora eu entendo qual é o objetivo. Por isso então, esse propósito espiritual, já começa a se delinear na nossa frente. Enquanto que, infelizmente, para a grande maioria do mundo, não existe propósito algum. É viver aquele momento da melhor forma, mesmo que essa melhor forma, seja a sua destruição, e a destruição do próximo. Por isso então, essa clareza que hoje nós temos, com essa filosofia, vamos nos fortalecendo cada vez mais. André colocou, né, e temos que levar em consideração as reencarnações, que estacionamos, ou voltamos a repetir os mesmos erros, por várias reencarnações, exatamente por causa dessa nossa rebeldia. É aquele espírito que vive muito mais olhando para trás, do que olhando para frente. Porque ele olha para trás, tentando rever, tentando consertar aquilo que ele perturbou. no momento em que nós começamos a traçar esse objetivo espiritual com muito mais firmeza, nós olhamos muito mais para frente do que para trás, continuamos olhando para trás, sem dúvida. porque ainda temos a nossa história para reparar. Mas agora, ao mesmo tempo que nós consertamos o passado, já começamos a definir um futuro diferente. E aquela mensagem, né, que nós vemos sempre atribuído ao Chico, né, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas começar agora e fazer um novo fim. Isso mostra que nós estamos no meio de um tempo, em que o passado nos influencia, mas o futuro agora nos pertence de fato. Agora a grande maioria continua repetindo, vivendo repetitivamente aquelas mesmas experiências dolorosas, porque ele sai de uma, cria outra, sai de uma, cria outra. E são sempre criações negativas, criações que vão se tornando obstáculos. Quando nós passamos a olhar objetivamente para frente, nós já começamos a selecionar, isso eu não posso fazer, porque eu sei que isso vai ser um problema. Aquilo eu posso fazer, porque vai me ajudar. E aí então a luta, passa a ser agora, não contra o nosso passado, mas passa a ser uma luta contra nós mesmos, porque nós ainda trazemos tendências que são muito fortes em nós. Mas nós sabemos que essa luta está acontecendo, que nós muitas vezes tropeçamos, mas também continuamos a crescer. Olha que visão que nós temos hoje. Já não é mais aquela visão, qual é o sentido da vida? Eu não entendo qual é o meu propósito. Meu propósito é fazer o melhor que eu posso e fazer é crescer. Como eu vou alcançar tudo isso, já é outra história. Mas agora eu sei para onde ir. Certa vez eu conversava com uma médica, em que a gente tratava o seguinte assunto. Muitas vezes a gente para no meio da vida, e se encontra como um barco que não sabe para onde ir. E ela falou assim, mas o importante é que o barco não afundou, né? Falei, pois é, isso é verdade. Mas o importante agora é que quando esse barco começa a ter um destino, quando ele traça uma rota, aí então ele acompanha. E tem um outro pensamento atribuído a Sócrates, que diz assim, né? Um barco que não sabe para onde ir, qualquer direção serve. Agora um barco que tem o seu destino, então ele tem ali o seu objetivo. A nossa vida é assim. Para quem não tem objetivo, fazer qualquer coisa serve. Mas quando nós temos objetivos, e não falamos necessariamente de um destino espiritual, nós falamos de um propósito existencial. E essa transformação em nos tornarmos pessoas melhores, com valores mais desenvolvidos, com competências e capacidades mais proveitosas, o resto é consequência. Porque nós não sabemos para onde ir. Eu estou fazendo isso para ir para onde exatamente. Não é para ir para onde, é para ir como. Porque o que importa é, não é o nosso destino, mas como nós iremos para esse destino. Seja lá qual for. E as nossas próprias ações, já vão nos dar uma direção. Se eu tenho ações viciosas, o meu destino é certo, é um destino de sofrimento. Se as minhas ações são nobres, o meu destino é certo, é um destino de felicidade. Seja lá onde isso vai acontecer. Mas o que importa para nós, é como nós estamos indo. E para onde for mais uma vez, é uma consequência natural. André colocou, nem a minha posição de mal criada, como um dos meus grandes defeitos, melhorou bastante. Meu mentor vive acendendo luz vermelha para mim. Está vendo só? Antigamente ele acendia a luz, você não estava nem aí. Agora você já percebe. Então, quer dizer, conter esses nossos impulsos de personalidade, e outras tendências que nós temos, são lutas naturais. Mas só o fato de reconhecermos que essa luta está acontecendo, e que nós queremos fazer diferente, olha o salto gigantesco que nós demos. Esse despertar, essa viradinha de chave, na nossa consciência entre eu estou cego, e agora eu já vejo vultos, é uma mudança que nós nem imaginamos. É quase que um salto entre aquilo que éramos primatas se transformando em seres humanos, até o momento em que ele se transforma de fato em um ser humano. Porque agora nós estamos, durante muito tempo, vivendo como seres humanos, e a chavinha que despertou a nossa consciência de que nós somos espíritos, muito mais do que seres humanos, essa chavinha já foi virada. Mas para a grande maioria do mundo, ainda não. Simplesmente vivem como seres humanos, vivendo as coisas do mundo. Então quer dizer, do primata para o ser humano, do ser humano para o espírito, são duas fases de transições, muito significativas. Nós estamos agora entrando na segunda fase. Nós que já temos essa consciência desperta. Angelina colocou, né, temos que entender que somos seres diferentes. O conhecimento acontecerá no indivíduo, para assim acontecer o despertar coletivo. Porque a coletividade, como lembra Joana de Angeles, nada mais é do que a somatória das individualidades. Então a mudança no nosso mundo, a mudança da coletividade, começará, sem dúvida nenhuma, no indivíduo. Só que o indivíduo, ele pertence relativamente àquela sociedade, mas ele não se encontra preso naquela sociedade. Porque no momento em que ele começa a despertar e se destacar, aí então ele se afiniza com outros grupos, que vão trabalhando coletivamente para o crescimento geral. Então não é um trabalho individual, é um trabalho coletivo. Mas a conquista individual, que também se reflete na coletividade. Bom dia, Didi Man. Vamos então aqui, para a gente poder acompanhar, o que Miramês traz para nós. Eu separei aqui, esse 117, para a gente poder ver aqui, exatamente o que ele diz, com relação ao progresso depende de nós. Ele diz assim, O progresso dependeria de nós, se fôssemos livres em relação a Deus. Desde quando somos dependentes do Todo-Poderoso, estamos ligados ao seu amor hoje e sempre. Ele é delineador universal, que criou leis, para que fossem obedecidas. E nada, nem ninguém na criação divina, fica independente dessas leis imortais deles emanadas. O despertamento espiritual depende primeiramente de Deus, em todos os seus contornos. O esquema é feito por Ele. No entanto, foi estabelecida a nossa parte, que somente nós haveremos de fazer, como sendo conquista espiritual. A reencarnação é a chave pela qual processa o amadurecimento dos Espíritos. Quando se encontra algum endurecido, em se falando do bem, é porque esses têm pouca experiência nos liames da carne, e voltam sempre a ela quantas vezes forem necessárias. A determinação de Deus é de que haveremos de passar por todas as escalas dos Espíritos, a fim de nos libertarmos das paixões inferiores, do apego às coisas materiais, e mesmo aos nossos irmãos, com os quais andamos no caminho. O amor é puro, quando se universaliza em todos os aspectos. A perfeição é a meta de todos nós. Sabemos disso por intuição, porque as leis divinas palpitam no nosso íntimo, como sendo um livro escrito pelo Criador. Temos toda a assistência da parte dele no campo da ascensão espiritual. Quem deixa de se esforçar no seu próprio burilamento, sofre as consequências dos desequilíbrios. Compete às criaturas cuidarem de si mesmas, para que as bênçãos de Deus facilitem a estabilidade da consciência. Falamos muita coisa sobre as leis do Criador, no entanto a maior parte delas ainda desconhecemos. Elas se encontram nas obras das eternidades, esperando o nosso avanço espiritual. Há uma seleção divina no trato das revelações para a Terra, pois a luz muito forte pode cegar quem deseja ver, sem as devidas condições. É bom que nos lembremos de Paulo no deserto. As revelações são gradativas, e tem uma sequência estabelecida pelos benfeitores da humanidade, para que não haja perturbação no seio da coletividade despreparada. Olha que interessante esse parágrafo, né? Quando fala que existe uma coleção de manuais que são disponíveis para o nosso planeta, mas existe uma biblioteca infinita de obras, de leis, de conhecimentos, que nós ainda não conseguimos acessar. Eu me recordo na época da minha infância, quando chegava naquela época, né, de começo de ano, quando começavam a vir aquelas listas de material escolar, e a gente ia, né, ia lá com a minha mãe, com o meu pai, para poder comprar coisas e tal, e você via aquela pilha, onde estava ali, livro de quarta série. Na nossa época era série, né? Não era ano como é hoje. Então ali, livro da quarta série, livro da quinta série. E eu olhava para o livro do lado, e tinha ali um livro de sexta série. E ficava aquela curiosidade, o que será que tem naquele livro? Sendo que eu estava, ia comprar ainda, o livro que eu ia estudar naquele ano. Aí você olhava a sexta série, que era uma cor diferente, né, era um livro azul, depois era um livro vermelho, depois era um livro verde, você ia mudando as cores e os números de cada uma das séries. E você ficava imaginando, o que será que tem dentro daquilo? Por isso então, quando nós olhamos para o nosso mundo, nós vemos então uma coleção de leis, coleção de informações, que são destinadas para nós, nesse momento da nossa evolução. E isso diz respeito ao conhecimento do homem, no desenvolvimento do seu intelecto, e o seu desenvolvimento moral. Porque não é possível para nós exigir um esforço que nós ainda não temos condições de fazer. Por exemplo, a nossa sociedade hoje, tem a necessidade de ter livros que trazem para nós, manuais, que trazem para nós códigos, que trazem para nós leis. Então nós temos leis penais, leis constitucionais, leis tributárias, leis disso, leis daquilo. Por que tudo isso? Porque nós precisamos dessas regras. E se nós, por acaso, abolíssemos tudo isso? Houve uma proposta, lá no século XVIII, para o século XIX, de um sistema de vida chamado anarquia. Vocês devem se lembrar, uma série que existia na Rede Globo, lá nos anos 80, por ali, chamado Anarquistas, Graças a Deus. Qual era a proposta do anarquismo? É aquela proposta de que nós não precisamos de liderança, nós não precisamos de controle. Podemos ter a liberdade de viver do modo como nós gostaríamos. só que, rapidamente, a realidade começou a se mostrar. Dizendo que nós não temos livre-arbítrio suficiente, capacidade suficiente, maturidade suficiente, para viver dessa forma tão liberta, tão livre, porque, certamente, nós causaremos o caos. Então, tudo isso depende do nosso crescimento. Nosso amigo João, trouxe para nós aqui uma mensagem, muito obrigado pela participação, saudades de vocês, meus amigos. Diz assim para nós. Ao passo que repasso o meu passo em ideias que tentei realizar dentro dessa evolução infinita, trazendo notórias vidas diferenciadas nesse meu caminho, vivenciando erros e acertos. Mas, ao passo que repasso em vitórias e derrotas, o trajeto que tento realizar é somente um arquivo mental, que, esquecido nesse tempo que vai, que vai mostrando que minha luta contra esse tempo é a minha caminhada evolutiva, onde nada ficará esquecido diante do que eu já sei, porque a cada passo que repasso, nessa visão que só me auxilia e me traz a ajuda que eu preciso ter, pois, ao vento que carrega a vela do meu barco nesse mar de memórias infinitas, será o melhor porto onde estarei desembarcando e assim vivenciando a cada situação de vidas em portos mais seguros, com os ventos mais leves e propícios à criatura que tento ser, a cada dia que passa nesses passos, que repasso até esse momento da minha vida atual, seja ela terrena ou espiritual. Olha que linda essa mensagem, obrigado João. E é isso, né, a gente então vai guardando, a gente pensa que o que importa para nós são, é armazenar os fatos que nós já vivemos, e na verdade o que nós estamos coletando são as experiências da que vivemos, porque não importa quando, não importa onde, não importa como, o que importa é o aprendizado, é a essência que nós captamos, e é essa essência que vai nos levar, como João trouxe para nós aqui, a esses portos mais calmos. Então essa conquista para nós, por isso que não importa as lembranças que nós queremos guardar, essa curiosidade infantil que nós trazemos ainda, de querer saber quem, como, quando e porquê, o que importa é aquilo que nós somos hoje, e analisarmos a nossa condição atual, como João coloca, o que mais importante é o que nós somos agora, esse momento que nós estamos vivendo, dessas conquistas que nós conseguimos alcançar. Certamente nós vivemos experiências das mais variadas, que nos trouxeram até aqui, a maioria delas, infelizmente, muito dolorosas, porque nós somos estimulados pelas leis, principalmente ali das provas e expiações, e vão nos trazendo esse impulso, através dessa dificuldade, que são esses ventos turbulentos, desse barco que nós começamos a navegar, até o momento em que essas expiações já não são mais assim tão dolorosas, porque as nossas escolhas também não são escolhas tão equivocadas, ainda erramos certamente. mas agora são erros cada vez menores, eles vão se atenuando, eles vão se tornando cada vez mais leves, cada vez mais sutis, e consequentemente a própria vida vai se tornando mais fácil para a gente. Esse entendimento dessas leis, que vão se revelando para nós, vão nos dar essa oportunidade de começar a fazer escolhas melhores, é o resultado da nossa maturidade. Obrigado, João. Regina colocou então aqui para nós, lembrei do meu filho, começou a chorar do nada, perguntei o que havia acontecido, ele ainda estava sendo alfabetizado, ele me respondeu, está tão difícil aprender as letrinhas, como vou para a universidade? Olha só, e chorava copiosamente. Até hoje rimos muito ao lembrar, que bom que a doutrina nos dá essa leveza que vamos evoluir. Então é exatamente isso. Então é essa ansiedade que nós temos, é um tempo que essa pretensão que nós temos de querer conhecer tudo, traz para nós um aspecto negativo, que nós estamos preocupados em ir tão longe, sem nos darmos conta do que nós estamos fazendo agora. Ao mesmo tempo, esse é um ingrediente divino que procura sempre nos estimular para essa mudança. A curiosidade, a vontade de querer mais, é esse impulso que faz com que nós vamos gradualmente transformando, só que é o impulso que às vezes é um impulso um tanto infantil da nossa parte, usando de novo essa expressão. Mas ao mesmo tempo é uma necessidade que nós temos, vai chegar o momento em que essa curiosidade vai começar a ser dirigida com sabedoria. Porque aí então a gente vai saber explorar exatamente todo o caminho que nós estamos buscando. Cheguei a comentar com vocês no nosso encontro anterior do estudo aqui do nosso livro dos espíritos, que existe aquela expressão nós temos que saber aproveitar a viagem antes de chegar no nosso destino. Que a gente fica tão preocupado eu não vejo a hora de chegar. Calma, aprecia a viagem. Aprecia ali os momentos que você está aproveitando. Aproveita as pessoas que você conhece, aproveite tudo. Porque assim quando você chegar lá na viagem você vai ter ali algo muito mais valioso do que simplesmente aquele momento. Você vai ter todos os momentos em que você se preparou até o momento em que você retorna. Seguindo aqui para nós só para finalizar aqui o texto de Miramês deixa eu ver aqui com ele. Então ele falava para nós sobre essa cota cota de revelações que está aqui destinada para o nosso mundo. Então ele coloca de novo aqui há uma seleção divina no trato das revelações para a terra pois a luz muito forte pode cegar quem deseja ver para quem deseja ver sem as devidas condições. E depois ele finaliza aqui para nós. De certo modo podemos dizer que a nossa ascensão depende de nós de agora em diante porque o Senhor já fez a sua parte em nosso favor. não podemos cruzar os braços principalmente os espiritualistas por já termos conhecido a luz e sentido a presença de Deus no coração. Avancemos dedicado ao bem comum estudando todos os dias os meios mais eficientes de sermos úteis afinizando com o amor e a caridade de forma a nos tornarmos uma luz que não escolhe a quem clareia. Despertemos a fé pelas obras que devemos fazer porque a confiança é o alimento da vida feliz. Nos dias que correm não devemos mais perder tempo em analisar defeitos alheios com a finalidade de criticar os nossos irmãos. Toda observação deve ser feita em nós mesmos e toda correção benéfica é aquela que nos atinge. A auto-educação é somente para quem já conhece a Jesus e quer ficar bem com a consciência. falar dos outros é semear espinhos no próprio caminho. Se desejamos progredir procuremos a harmonia dentro do coração. Assim onde estivermos estaremos em paz. Então está aqui Miramês trazendo para nós esse valioso ensinamento. Andréia colocou quando comecei a doutrina achava que ia ser espírito puro ao morrer. Hoje desisti racionalmente. Sei que vai demorar mas vou chegar nem que seja daqui a mil anos. Você não vai ser um espírito puro quando morrer Andréia mas certamente você vai ser um espírito melhor do que quando você nasceu. Então assim a gente tem aquela ideia de caminhadas quilométricas aproveitemos os centímetros de cada viagem muitas vezes até os milímetros fazem a diferença. Não olhemos olhemos lá na frente mas observemos cada passo que nós estamos dando. Certamente hoje nós estamos muito melhores do que estávamos antes. Não tenhamos dúvida disso. Próxima questão é a de número exatamente é o que nós temos que fazer sem ansiedade de querer nossa eu tenho que ir para o paraíso não o fato de você estar consciente já representa o paraíso isso é que é importante para nós. Próxima questão questão 118 aqui é algo muito valioso também que para nós muitas vezes traz uma um entendimento equivocado sobre as questões do mundo questão 118 podem os espíritos degenerar? ou seja será que nós podemos ficar piores do que já somos? Aparentemente sim porque nós olhamos para o nosso mundo a simplicidade de um ser encarnado e aí nós vemos alguém que aparentemente está tendo uma vida equilibrada e de repente ele dá um desvio ali e acaba fala poxa vida ele era uma pessoa diferente ele piorou na verdade ele sempre teve quando nós olhamos de uma forma mais ampla aquela luta sempre esteve dentro dele ele pode eventualmente ter ali fraquejado ou desistido mas o seu projeto inicial é o mesmo o que acontece é ele ficar estacionário ele não piorou ele era sim em que circunstâncias favoreciam ele se conter ele se controlar ele ter um comportamento diferente mas no momento em que ele teve a oportunidade de dar vazão aquilo que já estava dentro dele aí então ele voltou a ser o que era e não degenerou por isso então aqui podem os espíritos degenerar não à medida que avançam compreendem o que os distanciava da perfeição concluindo uma prova e aqui quando nós falamos em concluir uma prova não falamos dele receber um diploma no final da prova nós falamos ali de uma experiência de vida que muitas vezes acompanha o espírito durante muito tempo durante algumas encarnações em que aquela prova por exemplo em que ele tem uma tendência negativa que precisa ser trabalhada ela vai mudando as suas características vai mudando a sua intensidade até o momento em que realmente ele consegue perceber que agora aquele tipo de situação não incomoda mais então concluindo essa prova que é uma experiência que nós não conseguimos visualizar como espíritos que somos hoje porque para nós tudo é muito simples você faz um curso de três meses no final você ganha um diplominha você faz ali um curso de cinco anos no final você ganha um diplominha nós temos rituais de conclusão rituais de passagem que é natural para o ser humano quando nós falamos de uma prova de caráter ela não é estabelecida em prazos muito menos por 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 cerimônias nós vamos simplesmente vivenciando as experiências com as suas transformações então concluindo uma prova o espírito fica com a ciência que daí lhe veio com o conhecimento que daí lhe veio e não a esquece pode permanecer dicionário mas não retrograda pensemos na vida acadêmica de um jovem nossa a nossa vida acadêmica nós aprendemos a fazer contas aprendemos a escrever não importa o que aconteça nós continuamos com esse conhecimento às vezes eles ficam meio esquecidos e tal a gente faz uma recapitulação e volta a lembrar mas são experiências que nós adquirimos conhecimentos adquiridos que até hoje eles são úteis para todos nós dentro do campo moral é a mesma coisa nós tivemos aprendizados o fato hoje por exemplo de nós olharmos para circunstâncias que acontecem no nosso mundo situações eventos que acontecem no nosso mundo e isso provocar em nós uma indignação essa indignação essa indignidade é para nós uma conquista porque no passado nós éramos absolutamente indiferentes não somente indiferentes como nós éramos participantes praticantes dessas situações hoje nós ficamos chocados você viu a violência que aconteceu em tal lugar você viu o que fulano foi capaz de fazer esse choque para nós significa que essa experiência nós já superamos mas outras não quando a gente pensa assim você viu a fofoca que o outro fez e quando a gente menos imagina nós estamos fazendo a fofoca então na verdade não foi uma indignação foi só uma uma revolta que nós tivemos porque nós temos antipatia pelo outro porque o comportamento nosso é o mesmo mas quando nós sinceramente alcançamos concluímos uma prova que desperta em nós ali um detalhe da nossa personalidade da nossa consciência isso não tem volta mais nós ficamos indignados ficamos incomodados nós não praticamos isso é parte da conquista se por acaso eu por motivo qualquer eu tornei a cair significa que eu estava lutando contra aquilo e não consegui e se eu estava lutando é porque ele já existia quando nós vemos um mundo de provas e expiações como o nosso em que nós já nos vemos aqui numa condição mais elevada mais transformada é difícil a gente imaginar quais são as provas que nós já conquistamos porque nós não sabíamos como nós como era o ser humano no passado o que nós vemos são detalhes da história que mostram por exemplo povos bárbaros povos primitivos comportamentos viciosos comportamentos até mesmo animais ainda que nós tínhamos mas nós víamos isso no passado mas nós não temos hoje algo concreto que nos mostre realmente como é viver aquilo a menos que nós tivéssemos uma máquina do tempo e voltássemos por exemplo dois mil anos chegássemos ali em qualquer lugar seja aqui nas Américas seja ali na Europa qualquer lugar onde nós estivéssemos vivendo e com os valores e a visão que nós temos hoje nós pudéssemos acompanhar a vida daquelas pessoas tem alguns estudos feitos por antropólogos e esses estudos foram um dos mais significativos para essa ciência que era exatamente a experimentação então um antropólogo ficava observando coletando informações e escrevia um livro sobre a vida de uma pessoa até que teve um antropólogo me esqueci o nome dele agora ele está na ponta da língua aqui mas eu me esqueço o nome dele ele escreveu um livro chamado Os Argonautas do Pacífico Sul eu vou mandar para vocês um resumo depois lá no nosso grupo e ele então esses Argonautas do Pacífico Sul ele estava viajando naquela região ali da Austrália da Oceania daquela região ali das da Polinésia e tudo mais e ele depois foi para uma pequena ilha e ele então quis viver uma experiência de conviver com aquelas pessoas e não olhar e escrever o livro e ele passou um tempo convivendo com eles observando como é que eles acordavam como é que eles conviviam como é que eles se relacionavam e tudo mais e ele escreveu então esse livro contando a sua experiência esse foi o marco da antropologia mundial porque ali ele não era um antropólogo teórico ele era um antropólogo prático porque ele viveu a experimentação Malinovics obrigado Dudu então Malinovics foi esse autor que escreveu esse livro ele é muito interessante assim se vocês puderem pesquisar somente colocar o título para vocês lerem ali um resumo vocês vão ver como ele experimentou aquilo então ele teve a oportunidade de comparar os seus valores como europeu que era e ao mesmo tempo comparando com uma sociedade absolutamente primitiva como os indigenistas viveram se nós pegarmos a família Vila Lobo Orlando Vila Lobo e tudo mais eles foram aqui desvendando ali aquela região do centro oeste do norte do centro oeste mais na Amazônia ele começou a conviver com os indígenas e aí então ele pôde fazer uma comparação entre aquilo que ele vivia no seu dia a dia sendo alguém que vivia de uma grande cidade teve uma formação de um curso superior e tudo mais etc etc e pôde observar a vida daquelas pessoas se nós não tivéssemos não tivermos uma experiência espiritual dessa natureza de vermos aquilo que nós somos hoje e vermos aquilo que há dois mil anos a sociedade era nós não seremos capazes de perceber quais são as provas que nós vivenciamos porque aí nós vamos olhar assim olha como as pessoas conseguem viver desse jeito viver desse jeito tão primitivo viver desse jeito tão tão é é quase animalesco o modo como eles se alimentam o modo como eles convivem o modo como eles se relacionam como eles se reproduzem a gente fica chocado com isso mas pra viver isso não é o livro que vai mostrar é a experiência a vivência naquele meio pra fazer uma comparação de quem nós somos e o que nós seremos aí sim nós somos capazes de perceber quais são as provas que nós vivenciamos porque chegando naquele momento e olharmos a vida daquelas pessoas e imaginar que um dia nós fizemos aquilo a gente fala meu Deus como eu mudei somente assim é possível porque olhando nosso dia a dia aqui como eu era como criança como eu era como adulto como eu sou como adulto eu só percebo as mudanças que acontecem no meu psiquismo no meu intelecto no decorrer da minha vida biológica mas espiritualmente nós temos que fazer uma viagem no tempo e teremos oportunidade não tenhamos dúvida disso porque eu trago pra vocês como referência aquela cidade universitária lá do livro Memórias de um Suicida em que nós teremos oportunidade de viver olhar a experiência anterior daqueles seres aí se nós veremos como nós crescemos por isso então essa degeneração ela não acontece porque uma conquista que nós tivemos só de imaginar que nós vamos viver daquele jeito de novo já dá uma aflição quer dizer que nós não queremos mais isso a Maza colocou estou fazendo faculdade de serviço social estudei antropologia estudei sobre isso fantástico pra mim é um dos assuntos mais apaixonantes que tem Maza antropologia se Deus quiser eu vou estudar isso do outro lado também porque aqui eu já estou estudando um pouco disso que eu acho simplesmente maravilhoso a gente analisar as pessoas o ser humano as suas mudanças as suas conquistas é algo excepcional e agora a gente tem oportunidade de não só estudar o ser humano mas estudar o espírito coisa mais valiosa ainda enfim são oportunidades que nós estamos tendo de cada vez mais ampliar a nossa visão ampliar o nosso entendimento é algo maravilhoso mesmo então meus amigos para finalizar aqui o nosso trabalho podem os espíritos degenerar vimos que ele pode ficar estacionário mas ele não retrograda e esse ficar estacionado estacionário naquela condição pode ser ali pode ser causado por fatores diversos muitas vezes até nos acompanhamos até no até no nosso loucura e obsessão acompanhamos o caso como é que é o nome daquele jovem é o peraí que estou pegando o nome dele aqui é o Aderson que nós acompanhamos aquele jovem que é autista que no primeiro contato que nós tivemos com ele lá no capítulo 7 do livro o Filomeno de Miranda comentou que poxa vida mas o que pode ser feito com aquele espírito que se mostra tão apático tão imóvel que a medicina não percebe melhora com o tratamento espiritual que ele está recebendo e Dr. Bezerra disse que ele espiritualmente está passando por mudanças significativas então muitas vezes ele traz um comportamento que é como se fosse uma mola quanto mais ele resiste mais essa mola vai ficando comprimida então significa que por mais que ele resista ele não está efetivamente estacionário ele está acumulando energia que mais dia ou menos dia essa energia vai ter que ser liberta por experiências variadas muitas vezes até por experiências dolorosas então aquilo que aparentemente parece algo estacionário é voltar aquele raciocínio inicial que nós tivemos de você olhar para as estrelas e imaginar que elas estão paradas porque os nossos sentidos não percebem a movimentação delas nós vemos mais uma vez o dia e a noite porque em 24 horas o nosso planeta dá uma volta completa mas olhar para uma estrela perceber que ela está fazendo a sua revolução perceber que a galáxia está se movimentando a gente não percebe isso então espiritualmente quando o espírito cresce se movimenta dentro do seu próprio tempo fazendo transformações que são são mudanças micro não são mudanças macro que nós podemos perceber a aparência que nós temos é que ele fica estacionário mas mesmo estacionado aquela mola está comprimindo quanto mais ele resiste ela está comprimindo vai chegar uma hora que aquela energia acumulada precisa sair e aí então ele vai ser impulsionado para mudanças ou através do amor ou através da dor então aquilo que para nós aparentemente parece sem movimento na verdade realiza movimentos que nós ainda não percebemos mas que certamente acontece então meus amigos encerrando nosso trabalho de hoje vimos aqui então as questões 116 117 116 117 e 118 continuaremos então aqui na questão 119 então esse assunto é tão interessante que a gente tem que ir devagar porque quando fala sobre progressão dos espíritos precisamos